Fala galera, tudo bem com vocês? E tem vídeo novo no canal, né rapaziada? Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se no canal porque todos os dias tem um vídeo novo por aqui. E ó, fusqueta né bebê? Ó. Aqui ó. Não acreditei que você viria. E eu vim. E você calou minha boca. Sempre. Obrigado. Satisfação de coração. Parabéns, hein? Desculpa por alguma coisa. Que isso, evento top, né? A gente tenta fazer um evento, sempre tem seus erros. Ponto negativo. Tem nada que reclamar do evento, mano. Graças a Deus que deu tudo bem. Meu Deus, a turma levantando a mão, eu vou começar a entregar tudo esse tempo pra lá. Eu agradeço de coração a presa de todo mundo. Sempre que tiver evento, pode me chamar que eu vou colar, mano. Tamo junto, irmão. Parabéns, viu? Mano, isso aqui ó, é humildade pura. Não tem palavras. Isso aqui, a palavra de Hulk, humildade pura. Obrigado de coração, meu irmão. Eu agradeço de coração. Que isso, a gente se trombou lá no evento do... Sim. Lá em Bragança. Ele deu atenção pra mim, ele falou, ah, ele vai dar atenção. Pegou o celularzinho, a minha agenda. Marcorda é 27, 479. Achei pra ele, ele nem vai dar atenção. E aonde ele já apareceu? Tá aqui. Brutão. Fazendo acontecer. Humildade pura. Esse cara aqui tem um coração bom. Tamo junto, meu irmão. Obrigado de coração pelo convite. Eu agradeço. Só chamar que eu sempre apareço. Obrigado. Gostou do evento? Que isso, sensacional. Eu vou colar pra tocar uma ideia com você depois. Demorou. Valeu, mano. Obrigado. Meu irmão, que projeto. Como você tá? Tudo bem? Se apresenta pra gente, pô. Tranquilo, meu nome é Emerson. Emerson. Emerson, vou falar que eu fiquei apaixonado. Número 120. Mas eu descobri uma outra coisa aqui que me chamou a atenção. Fala qual que é o seu projeto, o que você tem aqui? Número 120. Se eu falar, você não acredita, era um carro que ficava praticamente em desmanche. Mas é o quê? Um Fusca? É um Fusquinha. Que ano que ele é? Ele é 75. 75. 75. É, eu não sei quem assistiu o filme do Herbie, mano. Mas se você ver se o dia que eu peguei ele... Número 120. Você vai lembrar do filme, da cena dele no Ferro Velho. É a mesma coisinha, mano. O que me chamou a atenção foi isso, velho. É. Você já colocou aqui o 53? É. Pra casar lá com o filme, né? Ele, na verdade, o 53, assim, ele já tinha. Ele já veio, quando você comprou ele já tinha. Quando eu comprei ele, foi assim. Eu tinha uma Kombi, ela também era no RAT. E eu tinha um estúdio de tatuagem nela. Sim. Então, a minha Kombi... Só que a minha Kombizinha no rolê era sempre o carro que dava pau no rolê, sabe? É o cara que dava dor de cabeça pra galera. A gente saia, os caras ainda falavam assim, mano. Lá vem o Hermes. O Hermes, então, já tá levando corda pra rebocar o Hermes. Eu te juro, cara. Sério? É impressionante. Aí, só que eu... Cara, precisei vender a Kombi por causa do financeiro. Número, 3,20. E guardei 3,5. Sim. Aí falei pra minha esposa, eu vou vender minha Kombi, mas eu vou guardar esse dinheiro que eu vou comprar meu Fusca. Aí, falando com o amigo que eu queria comprar, eu falei, mano, tem um lá, cara. Se você quiser ir ver, o Fusca tá bom, tá indo. Vou sortear de novo, hein? Aí eu fui ver, acabei me apaixonando do jeito que tava. E ele tava íntegro mesmo. Mais ou menos. Não sei se ele tava assim. Não entrega. Vou sortear de novo, hein? Ele já tinha de suspensão, ele já tinha o que tem, motorzinho, eu não mexi em nada. Então, aí eu fiz mais uma estética, eu mantive, né? A pátina, porque, querendo ou não, eu acho que conta muita história do tempo do carro, né, cara? Então, assim, o que eu posso falar pra você? Isso aqui, ó, você pode ver, não tem massa, não tem nada. Número, 70. Não tem massa, meu carrinho não tem massa. Liso, do jeito que você pegou. Liso, de pintura. Aí eu tratei da serrugia, eu organizei. Número, 70. É tudo coisa ganhada, aí ganhei de um amigo, o bagageiro, a data. Vamos devagar, não entrega tudo, não. Marçom, chega aqui, ó. Uma coisa que eu fiquei curiosa, a frente. Vamos de frente, por enquanto. Você já contou ali, que você já comprou, ele já veio com essa frente montada? Ou você que já teve a ideia, foi montada? Quase que eu ia me, assim, ele não tava montado. Mas o cara tinha as peças. O cara tinha umas peças jogadas lá, tal. Falei, meu, só que você me dá uma mão, porque eu preciso dar uma levantada no carro, entendeu? Aí ele me deu algumas peças, e a gente foi montando. Ele tem umas coisinhas meio assim, por exemplo, retrovisor. Esse retrovisor aqui é retrovisor da época, né? Já veio no Fusca, já. Eu falo, os invejosos vão dizer que é de moto. Mas não é. Vamos falar que é da Twister, mas não é da Twister. A galera vai achar que é da Twister, mas não é da Twister. É direto do carro mesmo, né? Isso aqui é dele, entendeu? Já nasceu aqui, né? É tudo dele. Então já deu pra ver aqui que você colocou o retrovisor de moto, certo? Aqui na frente, o que mais que você mexeu? Porque tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui, ó. O que é esse daqui? Projetorzão. Ah, o milha? O milha. Cara, é material de... Reciclagem? De reciclagem. Sério? É. Assim, é que nem eu falei, eu não queria encher muito ele de informação, mas eu queria deixar ele... Porque é um carro, querendo ou não, remete muito à infância da gente, né? Exatamente. O 53, que é aquele que a gente assistiu o filme desde pequeno. Não, a gente não, para. Você assistiu, eu não. Eu posso falar assim, sim. Entendeu? Então, toca um pouquinho na infância aí. Eu não queria preencher ele muito de informação. Sim. O que eu ainda quero fazer é a interna, que a interna dele ainda tá bem bruta. Vamos devagar, então? Aqui. O que você tá usando de suspensão? Catraca? Ele não tem catraca. Não vem. Aí a manguinha invertida na dianteira e o pacãozinho deslocado atrás. Nossa, velho. Conforto. Padrão. Conforto tem, né? Tem essa no carrinho confortável. Aquele é o da minha esposa. Aquele ali? É. O da minha esposa é catraquinha, mas não chega perto não. Eu dei os parabéns aí para a esposa. Daqui a pouco vamos ver se a gente consegue gravar também. É que o som aqui tá atrapalhando a gente pra caramba. Espero que não caia o vídeo, mas vamos lá. Aqui, você manteve, né? Mantive. A frente original dele, né? Tô decente. Tô decente. E aqui, você fez algum tratamento na lata que você falou, né? Fiz, fiz. Passou o verniz? É, antes de aplicar o verniz, eu passei o ferrox, né? Porque assim, se vernizar direto, ele ainda vai continuar com o ruênio, entendeu? E eu queria que ele estancasse do jeito que tava. Abrisse até onde conseguia, né? Isso. E aí eu passei esse produto que chama ferrox, mantive ele. Aí eu vim com o verniz. O verniz, você não acredita. Eu não tinha como... Eu não tinha compressão, eu não tinha nada. Aí eu passei ele no pano. No pano? Vai falar, você foi no rolinho, né? No pano. Não, eu já fiz. Na minha conta foi no rolinho. Mas aqui não foi. Aqui foi no paninho, mano. Foi no pano, velho. Como se fosse uma cera. Eu vinha, colocava um pouco de verniz e vinha com o paninho espalhado. E olha, galera. Só pra vocês terem ideia, ele tá no brilho. Ele tá. É o estilo ratão mesmo. Normal. Mas olha aqui, ó. Pra vocês terem ideia. O verniz tá por cano, galera. Muito bem cuidado. Muito bem feito o trampo. E no pano, né? Você pode ver que ele não tem mancha. Não é aquele verniz que ficou manchado, nem nada. Ele ficou bem fininho. Aí, ó. Pra vocês terem ideia do que a gente tá falando, ó. Ó o verniz brilhando. Aqui a gente sabe se tem verniz no carro mesmo ou não. Aqui de roda, usando a roda original zona também, né? Alinhamento e balanceamento. Você tá? Na zona estrazeira. A gente pegou a roda original, cortou o miolo. Duas talas, hein? E a gente não. Eu só peguei uma roda do Fox. E aí a gente inverteu a tala. Ó, rapaziada. Pega a receita aí, ó. Aqui a rodinha do Fox é a tala 7, né? Então, eu não queria uma coisa muito grande. Porque aqui, ó. Já pega na caixa ali, praticamente. Então, a gente que a gente fez, a gente usou o miolo original, rodinha do Fox. Inverteu a tala. Já era. Coisinha. Tá feito. Teneuzão tem, né? Teneuzão tem. Teneuzão tá tendo com força. Número 40 e tem. Tá encostando mais um ratão bonito aqui também, hein? Na traseira. Jogou aquele bagageiro. Bagageirinho de teto. Foi ganhado? O bagageiro também? Foi ganhado. Ah, tá de sacanagem. Foi a vergonha. E o que é aquilo ali? Cara, eu não liguei ainda. Mas eu vou ligar. Ó, também, ó. Eu tenho aqui, tem mais um que eu vou pôr atrás ainda. Pra colocar atrás, pra cegar aquele... Eu tenho um projetinho pra carreta. A gente vai fazer uma carretinha do mesmo estilinho. Sim. Pra gente tomar um choquezinho no rolê, entendeu? Então a gente tá ali guardado pra eu ganhar. Ó. Ó aqui, ó. Bagageirão. Do jeito que a gente gosta. O chapéuzão de palha pra tirar aquela chave, né? E aqui o ar-condicionado que a gente gosta do Fusco, né? Pode faltar, né? Pode faltar o ar-condicionado do Fusco. Qual que funciona? Esse ou aquele? Todos são funcionais. Meu, se você sentar lá, o retrovisorzinho de volta, você vai ter uma visão bem ampla. Sim. Mas esse aqui eu uso muito pra melhorar. Mais preciso, né? Aqui, ele pega certinho o alinhamento da roda. E ó. Pra mim, é bom porque eu sou meio pra ação. Entendeu? Então, pra mim não ralar. Depois, né, Dom? É uma fantaúva, né? É, eu tô tomando um refri aqui, um energético. Aqui, ó. Cambagem tá tendo também. Você tem viola com pneu, cara? Nessa cambagem aí? Cara, do tempo que eu tô com ele, faz pouco tempo. Eu tô com ele faz dois meses que a gente tá levantando, né? Mas eu não tive problema, não. Zero? Zero. Não tive problema, não. Ó, Kaique, não falei pra você. Você pegar, você dá uma volta, você apaixona, porque... Mas é carro do dia a dia? Ou é carro de final de semana? Não, não. Dia a dia? Dia a dia, os pra trabalhar. Marabéns, hein, velho. Motor? O que que você tem de motor? Eu tô com motorzinho... 1.300? Não tá nada. Ó, ó. Motorzão do Pucca, sequinho. 1.600, é verdade. 1.600? Não pega bobo, né? Carburação simples. Carburação simples, né? Do jeito que a gente gosta. Motor sequinho, do jeito que a gente gosta, né? É, e esse motor foi um achado. Veio junto, só dei ajuste mesmo. Carburação tá redondinha? Carburação. Se ligar, eu só não vou ligar ele, porque na verdade a minha bateria tá ruim. Nem precisa. Mas a bateria tá ruim. Mas o motorzinho, se ligar lentinho é uma beleza. Mas você pretende manter o hatch aqui também no motor? Ou você quer fazer uma coisa diferente? O que eu quero fazer, na verdade, que eu não fiz, é, tanto o capo lá na frente, quanto aqui, eu quero, o cofre eu quero manter ele, seradinho, eu quero dar um grau nele. Ah, o cofre, o cofre merece, né? Quando você chegar num lugar, por mais que o pessoal olhe assim por fora, quando você abrir vai ser, sabe? Sempre tem aqueles, ah, ah, é o Fusca, todo ratão, né? E aqui um detalhe especial, você não vai adivinhar o que é isso. Cara, é uma vara de pescar. Não. O que que é isso? Espada de esgrima. Sério? É uma espadinha de esgrima. Nossa, é verdade, aqui embaixo a base dela, ó. Nossa, cara, ó quanto detalhe. A prancha que você falou que você ganhou, né? A pranchinha. Muito top. Vamos dar uma olhada um pouquinho na interna ali? Vamos ver aqui. Ó, a internona. Deixa eu mostrar aqui a portinha do jeito que a gente gosta. A interna dele eu ainda não mexi muita coisa, porque como é recente ainda, né? Sim. Primeiro eu priorizei um pouco a estética externa, né? Pra gente poder rodar tranquilo. E aqui eu quero fazer trabalho de assoalho simples, estopamento simples, também não quero nada muito com muita graça. Muito detalhe, né? É, muito detalhe. E a estofamento de banco também eu quero fazer, né? Eu coloquei uma capinha também, porque os bancos estavam meio ruim. Tá cansadinho? É. Mas, ó, já dá pra ver que vai vir a maldade, né? O banquinho baixo, do jeito que a gente gosta. O câmbio. Tem uma caveira ali, pra fazer aquela graça. Essa caveirinha aqui, ela veio comigo desde a minha Kombi. Sério, velho? Essa aqui eu não disfarça, a moça queria que eu deixasse na Kombi. Não, sem chance. Minha caveira, não. Vai disfarra o negócio. Se a Kombi fosse a caveira, pô, junto, não vai disfarra o negócio. E uma plaquinha do Mississippi ali em cima, né? Que eu vi agora, ó. Meu irmão, que projeto. Faltou alguma coisa a falar do Fuscão? Não, cara. Acho que basicamente, por enquanto, é só. Quem sabe, futuramente, na hora que a gente se ver, vai dar um pouquinho... Com certeza, a gente vai gravar de novo. Quer falar alguma coisa pra galera, agradecer? Cara, eu quero agradecer e dizer que, assim, né, eu acho bacana o trabalho que vocês fazem, porque, assim, os carrinhos antigos, é difícil, né? Porque se não é a gente, isso aqui vai acabar. Exatamente. Entendeu? Tem que manter essa cultura, né, meu irmão? A gente fala que a gente não me despreza ninguém. Cada um tem seu estilo, né? A gente, eu gosto muito, a minha esposa ama carro baixo. Sim. Mas, assim, continua do jeito que tá, porque, meu, a gente precisa de vocês. E, cara, vocês fazem, vocês fazem a alegria da gente. A gente não, a gente precisa de vocês, desses doidos aí que montam esse projeto diferenciado. E é o projeto que a gente gosta, coisa diferenciada, né? Mas, assim, o que eu falo é que, muitas vezes, vocês, a gente tá aqui e nem todo mundo tem acesso, porque todo mundo pode vir. Você leva o vídeo, você leva as ideias pra pessoas que estão longe daqui, às vezes. E a história também, né, cara? Essa história aqui é sensacional. E, assim, o HAT, pelo menos, o HAT é uma coisa que, cara, se você parar pra analisar, com coisa simples, você constrói seu carro, entendeu? Às vezes a gente fala, meu, eu queria ter um carro bacana e eu não tenho dinheiro. No meu caso, eu não tenho tanto dinheiro. Mas, meu, aqui você consegue um pouco, entendeu? Uma ideia, uma criatividade. Às vezes, você leva isso. Porque você leva as ideias pra onde, muitas vezes, as pessoas não conseguem vir pra cá. Exatamente. Meu irmão, parabéns. Obrigado. E é isso. Agradeço mesmo. Que isso, foi um prazer contar a sua história, conhecer você. Nossa, demais. E, rapaziada, que história, que projeto. Se vocês curtiram, deixa aquele comentário pesado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Já compartilha com a galera aí também, porque todos os dias tem um vídeo novo por aqui. Então, vem vídeos novos por aí. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau.